O governador e candidato à reeleição ao governo da Paraíba votou logo pela manhã. Depois de computar o voto, ele destacou os esforços da campanha. Mais do que uma grande embalagem, as pessoas estavam buscando outra coisa, estavam buscando conteúdo. Já o candidato Cássio Cunha Lima, do PSDB, votou em Campina Grande, em clima de festa. Ele chegou acompanhado de parentes e agradeceu o apoio dos eleitores. Quero agradecer a toda essa manifestação de carinho que recebo toda vez que veio votar.